Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos bem-vindos ao canal Ternurarte do YouTube. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês como eu fiz essa linda ovelha. Essa ovelhinha, eu fiz ela com a linha Pelúcia, o corpo dela, com a linha Pelúcia da Círculo. Utilizei linha Amigurumi e a linha Pelúcia. Assim, eu não precisei fazer aquele ponto pipoca, aquele ponto puff, que dá um pouquinho mais de trabalho. Ela ficou com 25 cm em pé, e sentada ela fica com uns 20 cm. Eu achei que foi fácil de fazer, foi rápido, ficou super fofinha. Eu espero que vocês gostem também. Vocês podem utilizar ela na versão menina ou na versão menino. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o link com um vídeo que eu fiz ensinando a fazer esses pompões com um garfo. É bem fácil de fazer, caso vocês queiram fazer também esses pompões. E também um vídeo ensinando como fazer os lacinhos. Caso você ainda não for inscrito, não seja inscrito aqui no canal, já se inscreva. É muito fácil de se inscrever, é só clicar no botão inscrever-se. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, vai ajudar muito aqui no crescimento desse canal. Então, se você ainda não for inscrito, se inscreva. E se quiser também seguir Ternurarte no Instagram, no Facebook, eu vou deixar aqui o link na descrição também. Então, gente, se vocês quiserem, vocês podem fazer a versão menino da ovelha. Aí, nesse caso, não bordaria os olhos. Não precisaria bordar os olhos. Esses cílios nos olhos, né? Aí, vocês não bordam os olhos, não colocam os lacinhos e podem colocar uma gravatinha na ovelhinha. Essa receita dessa gravatinha é a mesma receita dos lacinhos. Eu fiz na cor azul, coloquei aqui pra vocês verem. Mas aí, no caso, se fosse um menino, uma ovelha, eu não colocaria esses cílios nos olhos. Eu bordaria de outro jeito, né? Então, para fazer essa ovelhinha, eu utilizei duas agulhas. Agulha número 2,5 para a linha Amigurumi. E agulha número 3,5 para a linha Pelúcia. Essa linha Pelúcia, pessoal, eu comprei esse pacotinho aqui e eu fiz o boneco de neve com ele. Sobrou ainda e eu fiz essa ovelhinha. Então, deu pra fazer o boneco de neve e a ovelhinha. Então, gente, eu utilizei a linha Amigurumi nesse tom de pele e agulha número 2,5 para fazer essa parte do corpo. E na parte branca, eu utilizei a linha Amigurumi Pelúcia. Utilizei olhos com travas de segurança número 9 milímetros. Também utilizei a linha branca. Uma linha branca pode ser Amigurumi, qualquer linha branca. Para costurar a cabeça no corpo. Eu costurei com a linha Amigurumi. E essa linha que eu bordei, o focinho e os olhos, eu utilizei uma linha Anne preta, que ela é um pouco mais fina. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a lista de todo o material que eu utilizei, ok? Eu sei que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de trabalhar com essa linha Pelúcia. Mas, eu gosto muito, eu particularmente gosto muito, ela é bem macia. Porém, é um pouco difícil mesmo de identificar os pontos na hora de contar os pontos. Mas, você não se preocupe em contar pontos depois. É só você fazer a quantidade necessária de cada carreira, que aí vai dar certo no final, ok? Então, vamos começar fazendo um anel mágico, normalmente. Fazendo um anel mágico. Vamos fazer dentro desse anel mágico, seis pontos baixos. Vamos fazer seis pontos baixos. Dentro do anel mágico. Então, uma dica que eu dou para você que tem um pouco de dificuldade com essa linha, é você ir contando. Não deixe para contar depois. Vai contando na hora que você vai fazendo. Você vai fazer seis pontos dentro do anel mágico. Aí, você faz um, dois, três, quatro, cinco, seis. Terminou os seis pontos. Aí, você vai puxar o anel mágico. E agora, você vai fazer seis aumentos, que são dois pontos dentro de cada ponto que fez no anel mágico. Aí, você pode colocar aqui um pedaço de linha de outra cor para marcar. Ou então, você pode usar um marcador de pontos. E aí, você vai fazer agora seis aumentos. São dois pontos juntos dentro do mesmo ponto. Aí, você vai contando novamente. Aí, você conta um aumento, dois aumentos, três aumentos, quatro aumentos, cinco aumentos e seis aumentos. Então, você vai contando antes para não ter que contar depois. E aí, você já sabe que tá certinho. Você fez seis aumentos. Então, eu terminei aqui os seis aumentos. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma sequência de um ponto e um aumento por seis vezes. Ó, já mudei aqui a linha que estou utilizando como marcação. Então, vamos fazer um ponto, no próximo, um aumento. Um ponto e um aumento. Aí, você vai contar. Você vai contar fazendo um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento por seis vezes. Sempre repetindo essa sequência. São seis vezes, né? Aí, você vai contando um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. Aí, você vai fazendo por seis vezes essa sequência. E aí, você vai... Vou fazer aqui e volto com vocês. Terminar aqui essa volta com um ponto e um aumento por seis vezes. Terminei. Aí, você vai... Você tira a linha que está utilizando e passa para a próxima carreira. Aí, se vocês quiserem, vocês podem anotar a quantidade de vezes que já fez. Então, assim, é só uma sugestão, se você quiser anotar. Porque a sequência, como sempre, é a repetição de seis. Aí, você pode anotar. E nessa volta agora, nós vamos fazer dois pontos e um aumento por seis vezes. Então, nós vamos fazer um ponto, no próximo, um ponto e no próximo, um aumento. Aí, você pode ir anotando. Eu anotei aqui, ó. Fiz um ponto, dois pontos e um aumento. Anotei, fiz uma vez. Agora, mais dois pontos e um aumento. Vou anotar aqui, duas vezes. Dois pontos e um aumento. Três vezes. E aí, você vai anotando até completar seis vezes. Chegar ao final com seis vezes. Aí, você vai chegar aqui na linha que estamos utilizando como marcador. E aí, você vai começar a próxima volta. Agora, com três pontos e um aumento por seis vezes. Aí, se você quiser, você vai anotando todas as vezes. Que faz três pontos e um aumento. Agora, vamos fazer a volta com três pontos e um aumento por seis vezes. Aí, terminei aqui a volta com três pontos e um aumento por seis vezes. Agora, vamos fazer uma volta com quatro pontos e um aumento por seis vezes. Quatro pontos e um aumento por seis vezes. Então, eu vou terminar aqui essa volta com quatro pontos e um aumento por seis vezes. A volta com vocês. Terminei a volta com quatro pontos e um aumento por seis vezes. Agora, vamos fazer a última volta de aumentos com cinco pontos e um aumento por seis vezes. Então, vamos fazer cinco pontos e um aumento por seis vezes. Então, você faz cinco pontos e um aumento. Cinco pontos e um aumento. E vai até chegarmos ao final. Agora, nós vamos fazer voltas com um ponto em cada ponto. Sem aumentos e sem diminuições. Aí, fica mais fácil. É só você ir fazendo os pontos até chegar ao final da linha. Não precisa contar. Você vai fazendo um ponto em cada ponto. Da oitava à décima quarta volta. Um ponto em cada ponto. Aí, eu fiz o seguinte, pessoal, pra ficar mais fácil de contar. Eu vou deixar essa linha aqui, nessa primeira carreira. Com um ponto em cada ponto. Que são as carreiras que vai subir o boneco. Então, nós vamos... Eu deixei essa linha aqui. Vou pegar outro pedaço de linha. E aí, eu vou ficar movimentando esse outro pedaço de linha a cada carreira que eu faço. E vou deixar esse pedaço aqui, que é para contar depois. Vai ficar mais fácil de contar. Então, agora, eu vou fazer mais uma carreira com um ponto em cada ponto. É a segunda carreira com um ponto em cada ponto, né? São sete carreiras. Então, ó, eu vou fazendo, eu vou pegando a linha e vou aumentando. E vou mudando, né? E vou fazendo as carreiras com um ponto em cada ponto. Como são sete, aí depois vai ficar mais fácil de contar. É só você contar a partir dessa linha que você deixou embaixo. Aí, você vai... Vai facilitar. Eu vou terminar aqui, pessoal, eu já volto com vocês. Vou fazer todas as sete carreiras. Terminei aqui, ó, as sete. Aí, vejam como vai ficar mais fácil de contar, ó. A partir dessa, vamos contar sete, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete carreiras. Aí, ficou mais fácil de contar. Agora, nós vamos começar as diminuições. Aí, da mesma forma, você vai fazendo e contando. Vamos começar essa volta agora com cinco pontos e uma diminuição. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, nós vamos fazer uma diminuição. É da mesma forma. Então, você insere a agulha, pega na alcinha da frente do ponto, junto com a alcinha da frente do segundo ponto, puxa a linha e fecha o ponto. Da mesma forma, diminuição normalmente. Agora, nós vamos fazer novamente cinco pontos e uma diminuição. São uma repetição de seis vezes, cinco pontos e uma diminuição, né? Agora, cinco pontos e uma diminuição. O ponto, ele tem duas alcinhas. Aí, você vai pegar na alcinha da frente de um ponto, junto com a alcinha da frente do outro ponto, e vai subindo. E vai diminuindo. Vamos fazer cinco pontos por seis vezes. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Agora, vamos fazer a próxima volta com quatro pontos e uma diminuição. Diminuição, quatro pontos e uma diminuição. Quatro pontos por seis vezes, né? Nós fazemos quatro pontos e uma diminuição. Aí, quatro pontos e uma diminuição por seis vezes. Aí, vamos chegar na linha laranjada, que estamos utilizando como marcação, como marcador. Eu vou terminar aqui essa volta e já volto com vocês. Agora, nós vamos fazer uma volta com um ponto em cada ponto, sem aumentos e sem diminuições. Vamos fazer apenas um ponto em cada ponto. Eu vou terminar aqui essa volta e volto com vocês. Terminei a volta com um ponto em cada ponto. Agora, nós vamos novamente fazer uma sequência de diminuições. Vamos fazer três pontos e uma diminuição por seis vezes. Três pontos e uma diminuição, três pontos e uma diminuição. Vou fazer aqui essa sequência e já volto com vocês. Terminada a sequência com três pontos e uma diminuição, nós vamos agora fazer mais uma volta com um ponto em cada ponto. Vamos fazer uma volta com um ponto em cada ponto, sem diminuições. E aí, quando terminarmos de fazer essa volta com um ponto em cada ponto, sem diminuições, nós vamos fazer uma volta com dois pontos e uma diminuição por seis vezes. Dois pontos e uma diminuição por seis vezes. Ao terminarmos dessa volta com dois pontos e uma diminuição por seis vezes, nós vamos fazer mais uma volta com um ponto em cada ponto. Vamos fazer mais uma volta com um ponto em cada ponto. E aí, depois, podemos cortar a linha e arrematar. Vamos cortar a linha e arrematar. Então, agora, vamos dar início à cabeça. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos com a linha Amigurumi, né? Agora, eu vou pegar a minha agulha número 2,5. E nós vamos fazer um anel mágico, vamos fazer um anel mágico com seis pontos baixos dentro desse anel. Então, vamos fazer um anel mágico com seis pontos baixos. Eu vou fazer aqui um anel mágico com seis pontos baixos. Puxamos o fio para fechar o anel. E na segunda volta, nós vamos fazer seis aumentos. Vamos fazer um aumento em cada ponto que fizemos dentro do anel mágico. Vamos fazer seis aumentos. Na terceira volta, nós vamos fazer uma sequência de um ponto e um aumento por seis vezes. Um ponto e um aumento por seis vezes. Então, eu vou terminar aqui essa terceira volta e já volto com vocês. Na quarta volta, nós vamos fazer dois pontos e um aumento. Uma sequência de dois pontos e um aumento por seis vezes. Então, você vai pausar aqui o vídeo e vai fazer essa volta. Na quinta volta, nós vamos fazer uma volta com um ponto em cada ponto, sem aumentos. Apenas um ponto em cada ponto nessa quinta volta. Ao terminarmos a quinta volta com um ponto em cada ponto, nós vamos continuar fazendo os aumentos. Então, agora, nós vamos fazer uma sequência de três pontos e um aumento. Três pontos e um aumento por seis vezes. Vamos fazer três pontos e um aumento por seis vezes. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Terminei a volta com três pontos e um aumento por seis vezes. Agora, vamos fazer... Vamos continuar com essa sequência de aumentos. Eu vou deixar aqui a legenda, aí vocês vão pausar o vídeo e vão continuar fazendo. Quatro pontos na próxima carreira, quatro pontos e um aumento por seis vezes. Sempre lembrando de utilizar aqui o pedacinho de linha como marcador. Você pode utilizar um marcador de pontos também, ou então, pode utilizar um pedacinho de linha de outra cor. Aí, vamos fazer a sequência de quatro pontos e um aumento por seis vezes. Aí, na próxima carreira, cinco pontos e um aumento por seis vezes. E aí, na nona carreira, nós vamos fazer uma volta com um ponto em cada ponto, sem aumentos. Aí, você vai pausar o que o vídeo fazer e voltamos. Então, pessoal, terminei aqui essa sequência. Agora, nós vamos cortar a linha, essa linha. E aí, eu vou desmanchar aqui esse último ponto pra ficar com as duas argolinhas na agulha. Peguei agora a agulha número três e meio. Estou com a agulha número três e meio. E nós vamos agora pegar a linha pelúcia, a branca. Então, agora, com a linha pelúcia e a agulha número três e meio, nós vamos puxar aqui essa linha e terminar de fechar o ponto com essa próxima linha. E agora, vamos fazer um ponto em cada ponto nessa volta. Vamos fazer um ponto em cada ponto. Aí, eu vou aproveitar e vou escondendo aqui essas duas pontinhas que ficaram por trás desse ponto. Vou fazendo o ponto e escondendo essas duas restos de linha. Vou terminar aqui de fazer um ponto em cada ponto. Na verdade, nós vamos fazer agora voltas com um ponto em cada ponto. São seis voltas. Aí, você vai fazendo e vai mudando aqui o marcador de linha. Você vai fazendo as seis voltas e vai mudando essa linha que estamos utilizando com o marcador de linha. Aí, você vai... Vamos fazendo com essa linha amigurumi pelúcia seis voltas. Terminei aqui a primeira, agora, eu vou continuar fazendo as voltas. Então, eu vou continuar aqui, pessoal, fazendo e já volto com vocês. Terminei as voltas. Agora, nós vamos dar uma paradinha aqui. Não corte a linha. Nós vamos parar para bordar e colocar os olhos. Estou utilizando a agulha de tapeceiro e a linha Anne, que ela é mais fina, a linha preta Anne. Mas, você pode utilizar a linha da sua preferência. Aí, observe aqui comigo como eu fiz esse bordado. Eu contei aqui, ó. Após essa primeira voltinha aqui, onde fizemos o anel mágico. Entre aqui a segunda e a terceira volta. Entre a segunda e a terceira carreira. Aí, eu vou fazer esse bordado. Então, observe aqui comigo como foi que eu fiz o bordado. Agora, é só amarrar atrás essa linha preta. Vamos amarrar. E agora, vamos colocar os olhos. Vamos colocar os olhos. Eu estou utilizando olhos com travas número 9, 9 milímetros. Mas, fique à vontade se você quiser utilizar outro olhinho. Ou um olho colorido. Então, eu coloquei aqui os olhinhos mais ou menos na altura da ponta desse focinho que bordamos. De um lado e do outro. Mais ou menos entre a carreira. 6 e 7. Mais ou menos entre a carreira 6 e 7. E aí, como vocês podem ver. É um olhinho preto. Agora, com a linha branca, eu vou fazer esse bordado. Vou fazer assim. Eu vou inserir a agulha bem no meio. Nessa partezinha de baixo. E vou fazer esse detalhezinho branco. Então, observem aqui como foi que eu fiz o bordado do olho. Mas aí, vocês podem fazer de outra forma, se quiserem. Bordar o olho de outra forma. Lembrando que se a sua ovelha for uma ovelha menino, aí talvez não seja necessário bordar os cílios nos olhos. Aí, fica da sua preferência. Lembrando também, pessoal, que não vamos colocar as travas agora. Primeiro, vamos fazer todo esse bordado. Aí, depois é que vai colocar as travas. Porque a gente pode ir ajustando a linha branca. Às vezes, ela corre, ela entra dentro do olho. Aí, a gente puxa. Então, assim. Primeiro, a gente vai fazer o bordado. Aí, quando terminarmos de fazer o bordado, colocamos as travas e depois amarramos a linha atrás. Só amarramos a linha, tanto a branca como a preta, depois de colocarmos as travas. E aí, 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 depois de colocarmos as travas. Agora, a gente vai continuar fazendo as travas. E aí, depois de colocarmos as travas. Então, nessa primeira carreira agora, nós vamos fazer uma sequência de cinco pontos e uma diminuição por seis vezes. Vamos fazer uma sequência por seis vezes. Então, vamos pegar aqui. Com o tempo, você vai se familiarizar com essa linha. Você vai aprender a localizar direitinho. Você vai aprender a localizar direitinho os pontos, as alcinhas, fazer as diminuições. Mas é questão de prática mesmo. Então, pessoal. Agora, nós vamos continuar naquela sequência de diminuições, né? Eu vou deixar aqui a legenda. Aí, vocês vão dar pausa no vídeo e vão fazer todas essas diminuições aqui, como vocês já sabem fazer. E aí, a gente vai terminar de fechar a cabeça quando vocês terminarem de fazer aqui essa sequência de diminuições. Aí, lembrando de quando terminar aqui nessa última volta com um ponto e uma diminuição, nós vamos cortar e deixar um pedaço aqui dessa linha para arrematarmos. Aí, vamos cortar, deixar um pedaço aqui da linha para arrematar. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês como fazer o arremate. Vamos colocar o enchimento agora. Vamos colocar o enchimento. E para fechar aqui a cabeça da ovelha, como essa linha Amigurumi Pelúcia, ela é grossa, eu prefiro fechar com a agulha mesmo. Eu vou mostrar para vocês. Caso vocês tenham uma agulha de tapeceiro bem grossa e quiser fechar com a agulha, tapeceiro também pode. Mas assim com a agulha normal de crochê, a 3,5 que eu utilizei, fica bom. É só você ir puxando, você insere a linha, fazendo um zigue-zague. Entra em um ponto, sai em outro. Pegando sempre na alcinha de fora do ponto. Em todos os pontos. Aí, eu vou no próximo ponto, insiro a agulha, puxo a linha. Aí, entro no próximo ponto, insiro a agulha, puxo a linha. Fazendo um zigue-zague, vai e volta. Aí, quando dá a volta, quando dermos a volta em todos os pontos, é só puxar essa linha e arrematar. Fica bom também. Se vocês quiserem fazer com agulha de tapeceiro, também fica bom. Vamos arrematar aqui essa linha e esconder por dentro da cabeça. Agora, nós vamos começar as orelhas. Aí, vamos pegar a linha Amigurumi, a agulha 2,5 novamente. E vamos começar as orelhas. Então, para fazermos as orelhas, vamos fazer aquele mesmo esquema. Começando com um anel mágico, seis pontos baixos dentro do anel mágico. Puxamos o anel mágico para fechar essa primeira carreira e fazemos seis aumentos. Um aumento em cada ponto que fizemos dentro do anel mágico nessa segunda volta. E aí, quando terminarmos a segunda volta, com os seis aumentos dentro do anel mágico, ou com os seis aumentos, vamos fazer uma sequência de um ponto e um aumento por seis vezes. Então, como vocês estão vendo, é bem parecido como fizemos, né? Ou como iniciamos a cabeça. Aí, agora, nós vamos fazer voltas com um ponto em cada ponto. Cinco voltas com um ponto em cada ponto, sem aumentos. Aí, eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Agora, vamos fazer, pessoal, uma volta com um ponto e uma diminuição por seis vezes. Um ponto e uma diminuição por seis vezes. Um ponto e uma diminuição. Um ponto e uma diminuição. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Terminei a volta com um ponto e uma diminuição. Agora, vamos fazer duas voltas com um ponto em cada ponto, sem diminuições. Duas voltas com dois pontos em cada volta. Aí, quando você terminar de fazer essa orelha, você vai cortar a linha, arrematar, deixando um pedaço para costurar. E aí, vai voltar aqui o vídeo e fazer a outra orelha com a mesma receita. São duas orelhas. E aí, quando terminar de fazer a outra orelha, aí nós vamos costurar. Vamos fazer o seguinte, vamos dobrar assim a orelhinha. Vamos posicionar na cabeça. Bem assim, na altura dos olhos. E aí, nós vamos contar aqui, a partir dessa primeira carreira branca, nós vamos contar duas carreiras, ó. Uma, duas. A partir da terceira carreira, nós vamos costurar. Aí, para costurar, pessoal, a orelha na parte branca, na parte que fizemos com a linha pelúcia, você vai inserir a linha bem lá dentro do ponto. Não é para pegar apenas na alcinha de fora da parte branca, não. Você vai pegar dentro mesmo do ponto. Porque esse ponto, como esse ponto, ele é um ponto mais delicado do amigurumi pelúcia. Então, você vai inserir a linha bem lá dentro mesmo da cabeça. E pega o ponto completo e vai unindo aqui a orelha. Aí, eu vou... Se você quiser, você pode até fazer mais um pontinho aqui no meio da orelha, que é para ela ficar mais grudadinha, ela não ficar tão aberta. Então, eu vou aqui entrar com a agulha por dentro da orelha. E vou fazer aqui um pontinho bem discreto, unindo aqui essas duas partes, para elas não ficarem muito abertas. Sempre passando por dentro da orelha, para não aparecer essa linha, né? Aí, depois, é só arrematar e fazer o mesmo do outro lado e esconder a linha por dentro. Esconder a linha por dentro da cabeça. Agora, eu vou voltar aqui por dentro da orelha. E vamos arrematar essa linha e esconder. E vamos costurar a outra da mesma forma. Agora, nós vamos fazer as pernas. Com a agulha 2,5 ainda, né? Que estamos trabalhando com a linha amigurumi. Aí, nós vamos dar início às pernas da ovelha. Então, vamos fazer as pernas. Com a linha cor de pele, nós vamos fazer aquela mesma sequência de... 6 pontos baixos dentro do anel mágico na primeira volta. 6 pontos baixos dentro do anel mágico, puxamos o anel. E na segunda volta, vamos fazer 6 aumentos. 1 aumento em cada ponto que fizemos dentro do anel mágico. Vamos ficar com 12 pontos. Na terceira volta, vamos fazer 1 ponto e 1 aumento. Uma sequência de 1 ponto e 1 aumento por 6 vezes. Vamos ficar com 18 pontos. 1 ponto e 1 aumento por 6 vezes. Na quarta carreira, vamos fazer uma sequência de 2 pontos e 1 aumento por 6 vezes. Vamos ficar com 24 pontos. 2 pontos e 1 aumento por 6 vezes. E na... E agora, nós vamos subir. Vamos subir fazendo 3 carreiras com 1 ponto em cada ponto. 3 carreiras com 24 pontos. 2 pontos e 1 aumento por 6 vezes. Terminei aqui as 3 carreiras. Agora, vamos fazer uma sequência de diminuições. Vamos fazer 8 pontos e 1 dimin... Não! É a oitava carreira. Vamos fazer 2 pontos e 1 diminuição por 6 vezes. Vamos fazer essa sequência. 2 pontos e 1 diminuição por 6 vezes. Vamos ficar com 18 pontos. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Na próxima carreira, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer 3 diminuições seguidas. Então, vamos fazer 3 diminuições seguidas. E aí, quando terminarmos de fazer essas 3 diminuições, nós vamos fazer 12 pontos baixos. até chegarmos ao final da volta. Agora, nós vamos fazer voltas com 1 ponto em cada ponto. Voltas com 15 pontos em cada volta. Eu vou terminar aqui, vocês vão pausar o vídeo e fazer aí o braço em vocês. Vou terminar aqui e já volto. E aí, eu vou terminar aqui e já volto. Ao terminar a perna, você vai cortar a linha e arrematar deixando um pedaço de linha para costurar essa perna. Vai voltar aqui o vídeo e fazer a segunda perna com a mesma receita. Sempre lembrando de cortar a linha e arrematar deixando um pedaço para costurar. E aí, vai colocar enchimento na perna. Vamos colocar enchimento, mas não vamos colocar até a borda. Vamos deixar assim as duas últimas carreiras sem enchimento. Agora, para costurarmos com o corpo ainda vazio, eu acho melhor. Não vamos colocar enchimento agora no corpo com o corpo ainda vazio. Aí, nós vamos costurar aqui essa perninha. Então, eu gosto de fazer assim. Eu coloco a mão dentro do corpo da ovelha para apoiar e vou costurando a perna. Aquela primeira, o anel mágico onde começamos no corpo, nós vamos começar a costurar a perna bem no centro desse corpo. A partir da segunda volta, depois do anel mágico. A partir da segunda volta, depois do anel mágico, nós vamos dobrar aqui a perninha. Lembrando, pessoal, de deixar aquela parte onde fizemos aquelas diminuições na perna, ela vai ficar para frente. Então, você vai posicionar bem. Antes de começar a costurar, você vai posicionar bem como vai ficar a perna. E vai ficar aquela partezinha virada para frente. Então, vamos tomar por base o anel mágico, né? Que fizemos a partir da segunda perna. Então, se você quiser utilizar alfinetes... E aí, fica mais fácil de costurar com o corpo ainda aberto. Vamos costurar aqui bem no meinho, no centro. A partir da segunda volta, depois do anel mágico. Aí, depois que a gente terminar de costurar, fechando assim a perna, à medida que vamos costurando, vamos fechando. Aí, vocês vão inserir a agulha bem dentro do ponto, pegando o ponto completo do ponto pelúcia, porque... Não podemos pegar apenas na alcinha de fora do ponto. Vamos inserir a agulha bem dentro do ponto mesmo. E aí, você pode costurar assim, puxar bem a linha, porque ela fica bem escondidinha dentro do ponto, que ele é fofinho, e aí nem aparece. Então, a gente pode arrematar, até arrematar por dentro mesmo, e costurar a outra perna da mesma forma. Aí, assim que terminarmos de costurar as duas pernas, nós vamos começar os braços. Agora, podemos colocar um pouco de enchimento, mas não vamos colocar muito. Vamos colocar apenas assim, da metade para baixo. Porque vamos costurar agora os braços, aí fica mais fácil costurar se não tiver enchimento nessa parte de cima. Vamos colocar só um pouco de enchimento, se quiser. Se não quiser, pode colocar tudo depois. E aí, eu vou deixar essa parte aqui de cima sem enchimento, por enquanto, para costurarmos os braços. Eu vou deixar aqui, pessoal, a receita do braço, porque é praticamente a mesma forma, né? Como fizemos as pernas, orelha, tudo. Aí, vocês vão pausar aqui o vídeo, fazer os dois braços iguais, com essa mesma receita aqui. Aí, lembrando de cortar a linha, arrematar, deixando um pedaço para costurar. Colocar um pouco de enchimento no braço, não colocar até a borda. E aí, vocês vão seguir aqui essa sequência dessa receita que tá aparecendo na legenda. Lembrar de posicionar aqui essa partezinha onde fazemos as diminuições. Vai ser a parte que vai ficar virada pra frente. E aí, já com os dois bracinhos, podemos costurar essa partezinha aqui das diminuições virada pra frente. Aí, eu vou contar aqui duas voltas de cima pra baixo. Vou contar aqui duas voltas de cima pra baixo do corpo. E aí, vamos começar a costurar esse corpo assim com o... Esse braço no corpo sem enchimento vai ficar mais fácil, ó. Eu apoio o dedo aqui por dentro do corpo. E aí, vou costurando. Entrando e saindo aqui por dentro, assim fica bem mais fácil de costurar. Aí, depois é só arrematar a linha por dentro mesmo, a costura fica bem discreta. Aí, quando você terminar de costurar aqui esse braço, vai costurar o outro. E aí, vamos costurar a cabeça depois. Aí, finalizamos a ovelha. Lembrando que para costurar a cabeça, nós vamos utilizar a linha branca. Eu não vou costurar com essa linha pelúcia, não. Vou utilizar com uma linha branca. Então, vou utilizar a linha amigurumi mesmo. Então, você vai isso aqui dentro. É beleza. Eu gosto muito da linha branca. Então, eu acho ele, foi em uma linha branca. Então, vamos lá. Então, vamos lá! while eu preciso dar aqui pra mim, por dentro, tá aqui? vamos ali, para que, até esta lateral ela já vivam, pipe bemillery. Agora, podemos colocar, costurar o outro bracinho da mesma forma. E aí, quando terminarmos, ó, vamos colocar, eu coloquei mais enchimento, coloquei enchimento aqui. E agora, vamos costurar a cabeça. Colocar aqui, posicionar bem com a linha branca, agora ele tapeceiro. Agora, é só costurarmos a cabeça, vamos costurar com um ponto bem firme, pra ela ficar bem firme, pegando em todos os pontinhos do corpo e da cabeça. Eu vou começar aqui pela parte de trás. Vou colocar aqui um pouco de, colocar alguns alfinetes pra posicionar, pra eles não saírem do lugar. E aí, agora, vamos costurar a cabeça, né? Essa parte é um pouco complicadazinho, mas vai dar certo. Então, acompanha aqui comigo como foi que eu costurei a cabeça. Aí, você vai começar aqui pela parte de trás. Aí, vai ficar, vai deixar um pedaço de linha, que é para depois, quando chegarmos no final, quando dermos a volta, que chegarmos aqui no final, nós vamos amarrar as duas pontas dessa linha aqui, ó, esse pedaço. Então, acompanha aqui comigo e vamos costurar a cabeça. E aí, vamos costurar a cabeça. E aí, vamos costurar a cabeça. Então, é isso, pessoal. A nossa ovelhinha tá pronta. Vou deixar aqui, lembrando que eu vou deixar aqui o link dos lacinhos, do vídeo dos lacinhos. Que eu já tenho aqui um vídeo como fazer o lacinho, mas use a criatividade. Se quiser colocar outro lacinho, se quiser colocar uma florzinha, se quiser colocar a gravatinha pra fazer um menino. Ou... Uma borboletinha. Use a criatividade. E esses pompons que eu coloquei aqui, eu fiz dois pompons, fiz com lã. Então, para costurar o lacinho, vocês vão deixar aqui a pontinha de linha e costurar. O pompom, eu fiz com lã, esses dois pompons. Eu vou deixar aqui também o link. E... Só fiz os pompons e amarrei aqui no pescocinho dela. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, se ainda não se inscreveu. E se prepare que o próximo vídeo eu vou fazer uma naninha, ovelhinha, que vai ficar muito linda. Então, já se inscreva pra não perder, pra acompanhar essa ovelha aqui, eu vou fazer uma naninha. Fiquem com Deus e até o próximo tutorial aqui no canal. E se inscreva no canal.